Oi, tudo bem? Vamos para a terceira parte de Joca Ramiro. Como já avisei antes, tem spoiler. Então, se você quiser, para de ouvir nesse ponto ou então continua. É você que corre o risco. Bom, na parte 2 eu tinha terminado falando do julgamento de Zé Bebelo, que é exilado para Goiás. E muita gente apoia essa sentença do Joca Ramiro. Na verdade, a proposição tinha sido do Riobaldo, né? Sou Candelar apoia, Titão Passos apoia, né? Mas Hermógenes e Ricardão ficam altamente insatisfeitos. Eles queriam matar o Zé Bebelo, estraçalhar o Zé Bebelo, se for possível, passar o cavalo por cima do Zé Bebelo, né? E o Riobaldo chega a ouvir, chegando quando ele se aproxima do Hermógenes para ver o que o Hermógenes estava falando sobre isso, e chegou a ouvir, ah, foi uma mamãezada, né? Como se diz assim, foi uma proteção que o Joca Ramiro deu ao Zé Bebelo. Mas a vida continua, né? Zé Bebelo parte lá para Goiás, no seu cavalinho, e Joca Ramiro vai para o norte de Minas, né? Está indo lá para São João do Paraíso, acompanhado de um lado por Hermógenes e Ricardão, do outro lado por Socandelário, que era fiel, né? Absolutamente fiel a Joca Ramiro. Mas o Socandelário vai sendo afastado pelas tropas do Hermógenes e Ricardão, sob pretextos quaisquer, né? Para ele ficar, Joca Ramiro, ficar sozinho no meio da tropa do Hermógenes e Ricardão. E aí, provavelmente o Antenor, que era, digamos assim, soldado do Hermógenes, mas o Hermógenes e o Ricardão atiram pelas costas no Joca Ramiro, e Joca Ramiro morre, né? Bom, quando a notícia chega no sertão, e se incendeia o sertão todo, né? Os amigos do Joca Ramiro, então, os outros chefes, que não é Hermógenes e Ricardão, eles tomam armas, vão procurar um chefe lendário também, que é Medeiro Vaz, que ainda a gente vai fazer o verbete do Medeiro Vaz, né? E eles vão, então, procurar se vingar do Hermógenes e do Ricardão. Isso é a segunda parte do livro, é a segunda guerra que é deslanchada, né? E o Baldo chega a dizer que Joca Ramiro morreu como decreto de uma lei nova, quer dizer, na verdade, tem uma concepção aí meio exiódica, né? Dos trabalhos e os dias, de uma decadência da humanidade, né? De uma decadência sequencial da humanidade. E a Idade do Ouro seria representada por Medeiro Vaz, depois Joca Ramiro e agora os novos chefes, como o próprio Reobaldo vai ser chefe, não chegam aos pés, né? De qualquer maneira, não dá pra saber qual é a motivação que o Hermógenes e o Ricardão tivessem em matar o Joca Ramiro, a não ser por raiva. Porque ele sabia que a tropa toda, que os outros chefes todos iam ficar contra ele. Inclusive, até a população tem muito mais simpatia, né? Pelos amigos do Joca Ramiro do que pelo Hermógenes e o Ricardão, que, aliás, agiam de uma maneira extremamente brutal com a população. Então, fica parecendo uma perversidade, uma coisa absolutamente gratuita, né? Mas tem, na verdade, um grande mistério na vida do Joca Ramiro, né? Que é a questão da sua filha, Maria Deodorina da Fé Bitancur Marins, que vem a ser de Adorim. De Adorim diz que não conheceu a sua mãe, da onde veio esse sobrenome da fé, que parece ser um sobrenome popular, né? De Adorim não foi criado pelo pai, foi criado pelo tio em Os Porcos, que fica bem longe de São João, no paraíso. E De Adorim foi criado como se fosse um menino, por ordem do pai, que isso é dito claramente, né? E qual seria a motivação do Joca Ramiro? Riobaldo acha que um pai sempre tem no filho uma defesa, e aí cita o exemplo de um caso ocorrido lá no sertão. Mas, efetivamente, o Joca Ramiro não precisava disso. Ele tinha jagunça e mais jagunça a protegê-lo. Então, por que será que ele exigiu que a filha se travestisse de menino, né? E fosse literalmente criada como um guerreiro? Claro, se a gente tomar isso a ferro e fogo, do ponto de vista da realidade, dos fatos, não faz muito sentido. Mas é claro que De Adorim também é uma figura lendária, né? Também é uma figura da donzela guerreira que vem da literatura bem anterior, né? Em séculos anteriores, e que foi aproveitada pelo Guimarães, né? Mas a gente fica imaginando, né? Quem seria a mãe de De Adorim? Em momento nenhum se fala nela. Só uma vez, De Adorim fala, quando está tentando acalmar Riobaldo, fala para Riobaldo pensar na mãe dele, ele diz que ele não tinha conhecido a própria mãe, mas a gente fica curioso em saber, né? É um dos mistérios da vida desse grande chefe Joca Ramiro, tá bom? Então, com isso eu termino o Verbet Joca Ramiro. Por escrito é muito mais detalhado e tal, aqui eu dou apenas os pontos principais e tal, que são mais chamativos, tá bom? E tem outros personagens que a gente vai fazer. Medeiro Vaz, o próprio De Adorim, Riobaldo, etc. Mas isso é mais para frente, devagarinho, sem pressa. Tá bom? Um beijo. Tchau.